Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas ele é a última parte da continuação da confecção de um moletom. Então eu estou com o moletom aqui do lado e hoje a gente vai passar na costura aqui para finalizar. A gente está com uma máquina pespontadeira, tá? Então para quem não conhece essa máquina, eu vou estar falando um pouquinho dela agora. Então essa máquina aqui, ela é uma máquina industrial, tá? Que você vai precisar para fazer um moletom na sua casa, mas ela não só faz isso. Ela faz várias aplicações que o nosso técnico daqui a pouco já vai falar. Então essa máquina aqui, ela é usada três carretéis, está vendo? Dois para agulha e um para encher a bobina, então por isso que ele vai um porta-fio de três cones aqui. Essa é uma máquina já um pouco antiga, tá? Mas a gente manda aqui nova, zero, assim como aquelas outras ali atrás que estão indo. Tem três jack F4 montadas já prontas para ir para os clientes, tá? Então aqui a gente está com uma pespontadeira. Essa daqui, então mostrando aqui, ela vai ter duas agulhas, então ela faz duas costuras retas, né? E ela trabalha com duas bobininhas, uma do lado esquerdo e uma do lado direito, como vocês podem ver aqui. Então a agulha fica uma de costa para a outra, para você estar costurando aqui. Então aí você tem os tensores, você tem a máquina aqui, ela tem um enxedorzinho aqui do lado, ponta até 5 milímetros. É legal também que ela reforça, ela consegue dar o arremate, né? Que esse é um diferencial dela. Então aqui a gente está com a frente do moletom, que a gente cortou, bordou, costurou nas outras máquinas. Agora a gente vai costurar na pespontadeira. O Zé, que é o nosso técnico, dá um oi aqui, Zé. Beleza? Beleza. Agora a gente vai falar um pouquinho do que vai ser feito e se ele quiser falar mais da pespontadeira aí, fica à vontade. Ô Júnior, essa máquina, ela pode ser usada também, tanto no moletom, quanto na moda praia, para fazer a parte do viés, onde vai o arco. Passa ali no bojo. A mesma coisa na lingerie. Ok? Ah, legal, dá para usar na lingerie também. Na lingerie também, para fazer o sutiã, passa no bojo ali, onde vai o arco. Ele entende mais essa parte, porque ele é costureiro também, tá? E passa o viés, o viés da quadra. Isso. Ó, então aqui a gente está com o moletom, ele já foi bordado ali com as iniciais. Aqui a gente já passou uma costura, né? Galoneira. Da galoneira, da galoneira aqui, né? Na parte do bolso canguru. Duas agulhas largas, tá? As duas agulhas de fora. Mostra aí, vamos ver se mostra na costura aqui. Olha lá. Agora está aparecendo bastante, né? Lá para ver. Aí a gente vai agora passar na pespontadeira. Então, toda máquina que você comprar, inclusive pespontadeira, reta, overlock, galoneira, a gente dá garantia, ela vai montada, pronta para usar. Você vai chegar lá, a linha já vai estar passada, que nem a outra ali, ó. Já vai estar com a linha passada, paninho de teste, tudo funcionando para chegar e costurar mesmo, para ganhar dinheiro. Aqui na costura e bordar, né? Isso, ó. O nosso chroma aqui com nossos telefones, nosso site, tá? Qualquer coisa, só entrar em contato. Nosso telefone é 1937041048, ó. Ou o nosso WhatsApp de vendas, que é aquele, o primeiro ali, ó, 19982009325. E tem o telefone, o outro telefone fixo, o nosso site, ó. www.costurebordado.com, para ver todas essas máquinas aqui e muito mais, tá ok? Então vamos lá para a costura. Primeiro a gente vai ligar a máquina, né? Mostra para o pessoal, Zé, aonde vai ser feita a costura, né? Primeiramente. Ô, Jônio, essa costura vai ser feita aqui no bolso. No bolso? Aqui que a gente vai costurar? Isso, na parte de cima e dos lados, ok? Ah, tá, você ergueu o calcador. Isso. A linha já está passada e não se preocupe também com o passagem de linha que vai a máquina passada, né? Já prontinho. Ô, Jônio, aqui, ó, essa parte, por que tem que ser feita na pré-espontadeira? É importante falar, então vamos lá. Pode falar. Ela tem que ser feita, essa parte aqui tem que ser feita aqui, por causa do arremate. Na hora que vai passar as duas costuras aqui, ó, aí arremata, tá, para dar o reforço. Faz o reforço, mostra lá onde que é o arremate. Aqui, ó. Na alavanca, para reforço no início, ó lá. Eu vou fazer aqui. E ela é uma transporte duplo, né? Isso que a gente acabou de esquecer. É, um transporte duplo. Então ela movimenta a agulha e o dente também, né? É. Quando você apertou o arremate lá, dá para ver elas movimentando. Então vai lá. Vai lá na costura. Agora, o que você fez aí? Mostra aí. Eu dobrei, né? Isso aqui é o acabamento, né? Ah, você fez uma dobrinha. Ó, uma dobra. Um acabamento. E agora vamos passar a pespontadeira aqui, ok? Mais ou menos nesse mesmo tamanho aqui que foi feita, né? Não, aqui é menos. Ah, é menor. Aqui é menos. Ó, vou começar. Ok? Ó, encostei aqui no guia do calcador. Ah, tá. A ponta do tecido, né? Costurou. Vou arrematar, ó. Reforçou. E vai bem devagarzinho, né? Mas depois pode acelerar. Pode, pode pisar. Aqui eu estou pisando devagar, Júlio. Só para a gente demonstrar. Isso, para o pessoal entender, né? Para o pessoal entender. Mas na máquina, na produção... É, aí você vai... Isso daqui é bem rápido. Isso. Velocidade de máquina industrial, né? Isso. Tem que ser numa industrial, né? Senão não fica legal. E aí reforça no final também. Isso. Beleza. Ó. Finalizou essa parte, Júlio. Vamos fazer a outra parte aqui embaixo, né? Corta a linha. Vou cortar. Depois eu vou cortar curto, né? Aqui eu estou cortando só para... Só para o pessoal ver. Para a gente mostrar. Então a gente fez essa costura aqui, né? Isso. Tem como mostrar o avesso aí? O pessoal vê o avesso do ponto... Tem, sim. Da... Ó. Da peço pontadeira. Vai virar aqui. Ó. Então ela fica duas costurinhas retas, né? Em cima e embaixo. Fica. Uma costura legal, você viu? Bem reguladinho. Perfeito. Ó, Júlio. Lembrando também que nós temos a modelagem, né? Isso. Quem quiser comprar aí, ó. Depois que aprender a fazer maletom, a gente está demonstrando aqui nas máquinas para focar. Mas aí, quem quiser comprar, a gente vai deixar o telefone aí na descrição do vídeo para quem quiser, tá bom? A modelagem tem do P ao GG, né? Tem do P ao GG. Então, ó lá. Mostra essa parte do alinhamento aí. Tem que chegar o guia, né? Aqui a gente dobra. Certo, ó. Dobra um filete. Aqui, ó. Deixa o bolso aqui bem liso. Ok? Ah, esticado para não ficar dobrado. Esticadinho, isso. Para não ficar embabadando e tal. Ó, ficou um bolso bem legal, ó. Bem reto. Liso, reto. Aqui embaixo também, nós vamos passar a costura. Costura. Ô, Júnior, aqui, ó. Vamos fazer a costura aqui do lado, ok? Lembrando, Júnior, que são as duas laterais. Ah, tem essa. Os dois lados. É dois pedaços pequenos, né? Isso. Aqui tem que arrematar também, ok? Isso, arremata para não descosturar. É, não descostura. Arrematou. Aqui embaixo não precisa, tá? Ah, porque vai passar... É, porque vai passar uma costura na overlock. Ponto cadeia. Tem que ser ponto cadeia, né? O pessoal quiser comprar. Ponto cadeia, ideal ponto cadeia. Tem gente que faz só na overlock, né? Mas não fica... Não fica legal. Não fica legal. Porque a ponto cadeia, ela tem aquela outra costura no meio para segurar, né? Isso. Para quem não conhece, a ponto cadeia tem um outro vídeo dela que a gente já vai costurar também. Mas tem o vídeo na outra parte que a gente fala um pouquinho sobre ela, né? Isso. Então aqui, ó, as duas agulhinhas, ó. Calcadorzinho, dentinho embaixo. Vamos lá. Olha, Júnior, agora eu vou passar aqui do outro lado. Lembrando que o guia é sempre na beirada do tecido, né? Na beirada do tecido. Esse guia é muito importante que aí deixa um filete muito legal. Certo? Ó. Ah, é arremata só agora, né? É, arremata agora, ó. No finalzinho, faz um remate bem legal. Ó. Pronto. Terminamos a parte da pês-pontadeira, né? Isso, Júnior. Aqui não vai mais costura na pês-pontadeira, não, né? Não. Então, basicamente, é isso. Deixa eu filmar ela aqui mais um pouquinho, para quem não conhecer, ó. Ô, Júnior, lembra, pessoal, que essa pês-pontadeira é uma máquina usada, tá? É, essa daqui é usada. Mas aí, quando a gente vende, a gente vende máquinas novas, tá? É só para demonstração do vídeo mesmo. Isso aqui é porque não tinha na loja disponível, né? Isso. No momento. Mas a gente manda para todo o Brasil aí, caso o pessoal queira. Tá montada. Já vai prontinha para uso aí. Voltamos, então. Agora a gente está com a máquina Overlock. Para quem não conhece, então, a gente estava no outro vídeo lá, falando um pouquinho dela. Mas eu queria falar um pouquinho da parte do motor. Então, para a galera aí que a gente está fazendo a parte lá na pês-pontadeira, que era de motor industrial. Agora que a gente passou para o Direct Drive, você nem escuta ela ligada. A máquina está ligada, mas como ela é motor Direct Drive, o motorzinho, o Direct Drive está aqui, ó. Você nem escuta ela funcionando. E esse motor aqui, ele é muito, gente, boa. Por quê? Você economiza até 70% de energia com ele, entendeu? Você consegue controlar a velocidade. Ah, eu nunca costurei em uma Overlock. Você vai lá, ó. Joga, diminui a velocidade dela lá para a velocidade de uma máquina doméstica, ó. Para 500 pontos por minuto. E também, ó. Eu costuro já 5 mil pontos por minuto. Você vai lá e joga para 5 mil pontos na máquina. Olha lá. Ela vai correr mesmo. Aqui você controla o posicionamento de agulha. Se você quer parar em cima, o ledzinho em cima. Se você quer parar embaixo, o ledzinho você põe embaixo. Você controla a luminosidade no led, ó. Liga e desliga aqui, ó. Tá vendo? E o controle de velocidade. E sem falar da marca, né, Siruba? Quer falar alguma coisa? Tem outras marcas também, né, João? Isso, tem. Tem Jack, tem Siruba, Zoj, Sunsei, Sun Special. Todas essas marcas aí, você vai comprar aí com máquinas boas, tá? E elas saem daqui tudo revisadas, né? Isso. Prontinha para hoje. Embalada, né? Envia para todo o Brasil, né? Exatamente. Então, vamos lá. A gente está com o overlock aqui. E vamos fechar, né? Ela vai usar para fechar os moletões. Então, aqui a gente está para fechar quais partes? Zé, vamos lá. Agora, Juno, vamos fazer o acabamento final, né? Fechar aqui o ombro, né? A gente está com a parte do ombro. A gente está com a parte da frente e a costa. Isso, ó. Isso daí é a frente que nós já fizemos. Ficou legal, hein? Está ficando legal o moletão, hein? Legal? Agora vamos fechar a parte do ombro. Para depois a gente ir para as mangas. Então, junta os dois, né? Pontinho. Isso, avesso. Ó, avesso certo com certo. Ah, tá. Avesso para fora. Os dois lados do avesso para fora. Isso. Eu vou fechar do outro lado primeiro, que aí eu passo para cá. Não precisa... Tudo bem. Aqui. Vai alinhar os dois aí e passar a costura. Máquina top. Siruba é fantástica. Olha lá. Erguei o calcador. Encaixou o tecido. E vai... Juno, lembrando que a modelagem, olha lá, tudo bem certa, tá? Alinhada, né? Encontra tudo certinho. Modelagem muito boa. Ok? Ó. Costurinha perfeita. Beleza? Vou fazer o outro lado, tá? Agora junta os dois. Novamente. Alinhou. E aí, vocês estão vendo a máquina tá ligada, mas nem tá fazendo barulho nenhum. Só quando costura, né? Isso. Tem vários modelos. A gente tem overlock, galoneira, interlock, overlock simples de uma agulha, né? Essa daqui é de duas. A gente tem aqui... Aqui não vou mostrar o fundo enquanto ele arruma aqui, ó. A gente tem um pouco das máquinas ali. A gente tem a parte de aviamento, tá vendo? Tem as bordadeiras também, né, Jun? As bordadeiras também, a gente fez o bordado ali, né? No outro vídeo a gente falou, top as bordadeiras também é uma das máquinas que a gente mais vende a bordadeira aqui na loja. Então a gente gosta de falar porque ela é boa, boa máquina. Ô, Júnior, lembrando que agora é a parte da manga, tá? Ah, então a gente, aquela hora que cortou as duas, né? Isso. Ó, a manga, essa parte do meio, tá vendo? Que eu já marquei na hora do corte, que a gente explicou lá no outro vídeo, lembra? Isso daqui é o meio da manga, então ela tem que encontrar aqui nessa parte aqui dessa costura, ok? Sempre os dois lados, é, avesso com avesso, direito com direito. Isso. Então eu vou começar aqui, ó. Alinha os dois. Isso. Ó, vamos costurar aqui, certo? Alinhou, colocou ali e vai costurando. Essa marcação aqui é uma referência, ó, tá vendo? Ó, ela vai encontrar certinho aqui, ó. Uhum. Tá? Muito legal isso daqui, na hora do corte. Ó. Encontrou aqui, você sabe que no final lá vai dar tudo certo, ok? Ó. Lembrando que essa máquina, né, Júnior, ela tem o corte aqui do lado, né? A faca. Isso, ela vai repilando o tecido já, né? Ó, vendo? Encontra aqui, ó, muito legal isso daqui. Ó. Ela vai cortando, a gente tem que aparar um pouquinho pra costura ficar uma costura boa, né? Tô mostrando aqui, ó. Ah, tá. Suruba. Máquinas ótimas. Essa é a parte da manga, a manga foi pregada já. Vou pregar a outra manga e depois nós vamos fechar a manga, ok? Uhum. Ó, Júnior, pode mostrar aqui, ó, a gente que fica essa costura. Olha que legal. Olha que coisa perfeita, ó. Não fica embabadando, não fica enrugado. Olha aqui. Ah, mas isso aí as máquinas ajudam, hein? É, certo? A gente fez ali na galaneira, ali no fundo. Agora a gente passa na overlock, depois a pontadeira. São máquinas tops aí, ó. A gente tem aqui os lançamentos da Jack, ó. A6F, A4E, A5E. Essas máquinas aqui acabaram de lançar. São ótimas máquinas pra quem quiser aí, ó. Só entrar no nosso site aqui, tá bom? Voltando aí, pra finalizar o fechamento. Eu vou pregar a outra manga, tá? Mesma coisa, né? Mesma coisa, a minha aqui, o outro lado. Prega uma peça na outra, lembrando, ó. Certo com certo. Avesso com avesso pra fora, ok? E vamos pregar aqui, do mesmo jeito. Encontrar aqui no meio, ó. Pra quando chegar no final, dar tudo certo. Tem gente que dá um pique aqui, na manga. Eu prefiro fazer assim, já lá na hora do corte. Tô fazendo a costura devagar, tá, Junto? Pra pessoa entender. É, bem devagar o pessoal entender, né? Entender o que tá fazendo, tá? Não tem necessidade aqui de nós fazer muito rápido. A pessoa não entende. Mas aí comprando umas máquinas dessas aqui, aí pode fazer produção lá e ganhar dinheiro. Essa época do frio que tá entrando, né? Beleza. Aí agora dá pra ver melhor. Ok? Perfeito. Vai mostrando como é que tá ficando o moletom aí. Ó, o moletom tá assim, né? Agora vamos fechar ele, né? Ah, tá. Então tá já fechando de cor. Vamos fechar a manga aqui. Ó, fechando a manga, Junto. Começando a manga aqui em cima. Aí já vamos fechar a lateral dele, ó. Encontra aqui a costura e já vai fechar até embaixo, ok? Perfeito. Beleza. Não vai só na manga, vai até embaixo. Já vai até lá embaixo. Essa daqui, pra quem quiser saber o modelo, ó. É a Siruba 647K. Mas qualquer máquina Overlock da Overlock.cadeia da Siruba é fantástica. Pode comprar sem medo. Tem da Jack também, né? Isso. Sua Especial. Jack, Zoujo, Sunseye, Sua Especial. Isso. Da Bracob. É máquina que não dá dor de cabeça, né? Você pega e vai fazer. Só que tá. Ó. Isso daqui, a pessoa pisa no último, viu? Quando é uma pessoa que tá fazendo moletom, que tem prática, pisa legal mesmo. Máquina responde. Ó. Aqui tem que encontrar, certinho. Pra quem tiver medo, tem muita gente que tem medo, né? De passar linha. Mas a gente manda já com a linha passada, troca agulha. Se quiser, chama no vídeo, a gente faz uma chamada de vídeo pra ajudar o pessoal a trocar uma agulha, passar uma linha. Tudo mais básico, né? O pessoal tem dúvida. Tem muita gente que tem medo de passar linha nessas máquinas. Ó. Tem muita passagem. Certo. Mas a gente ajuda. Aqui é a lateral. Vou fechar a outra lateral agora, aqui. Aqui é o óleo dela, né? Livre de óleo, né? Esse moletom aqui, Júnior, é um tamanho M. O que você tá fazendo? Depois no final eu vou vestir ele pra ver se ficou legal. Ok. Tem todos os tamanhos, né? Tem o P, o M e o GG, né? Nossa. Quem quiser tem esse modelagem pra vender, viu, pessoal? A máquina tem um espaço de mesa bem grande, tá vendo? O pessoal costurar, tem esse pra todo, tem tecido. Júnior, eu vou pisar um pouquinho mais aqui pro pessoal ver, tá? Tá. Tá. Terminando já, né? Agora vamos pregar a... A... Capuz? O capuz. Certo? Tem até capuz nosso moletom, né? Chique. O capuz aqui, ó. A gente tá com capuz aqui, a gente já prefurou o congelado, ó. Deixa eu ver o lado aqui. Tá bom. Pô, Júnior, lembrando que aqui eu tenho como referência o meio aqui da frente, ó, da parte da frente do moletom. Então, eu tenho essa marcação que eu fiz lá na hora do corte. Tem gente que faz um pique, certo? Aqui, ó, você coloca traspassado um pouco aqui. Depois você vai ver no final porquê, tem que ficar traspassado. E vai pregando o seu capuz. Aqui. Aqui a gente tá com uma máquina overlock, geralmente o pessoal usa dois fios, né? Pros loopers e duas linhas. Os loopers vão aqui embaixo, né? As dois aqui e as duas linhas na agulha. Então, a gente sempre usa aqui linha na agulha e nos loopers fio, né? Isso pra qualquer tipo de costura, geralmente, né? Eu juro, né? Essas linhas aí, esses fios tem aqui, né? Na costura de bordar. Isso também. A gente tem a parte de aviamento. Vou filmar ali na parte do fundo, ó. Só pra vocês terem uma noção. Aqui, tá vendo? É a parte onde tem a parte de sintético. Então, além da gente vender as máquinas, a gente vende também os acessórios, né? Agulha, linha, fio. Tudo que você precisar aí, a gente tem. É uma loja integrada junto com a outra. Também eu vou deixar o nosso site aqui, que é www.temdetudoaviamento.com Então, quem quiser acessórios aí, agulha, linha, tudo mais. Calcador, tudo mais aí, você pode chamar a gente. A gente também tem. Então, aqui a gente tem praticamente um pouco de tudo aí. Desde as máquinas, até os acessórios. Isso daqui é o capuz, tá, Jun? Tô pegando. Ok? Beleza. Agora eu já tô tomando cara de moletom também, né? É, agora sim. Agora vai faltar só os punhos, né? Ah é, tem a parte dos punhos. E o cordão, né? Sempre batendo, né? Isso. Marcação de mal. É interessante isso. Aqui ele tem que ficar cruzado, tá? Uhum. Ok? Ó, então a gente agora já tá com o moletom praticamente pronto, né? Vou mostrar ele aí como é que tá ficando aqui, ó. A gente terminou de fechar ele, ó. Aí só tá faltando as barras aqui. E os punhos, né? O punho de baixo, a parte de baixo e o punho da manga. Das mangas, ó. Mas ó, tá ficando legal, hein? Ficando show de bola. Depois a gente vai mostrar isso pronto. Beleza? Então vamos lá. A gente pegou um punho aqui. Nossa, galera, Zé. Ô, Jun, esse punho aqui, ele tem lado, né? Ok? Vamos pôr o lado certo pra dentro. O avesso pra fora, avesso com avesso. Vamos fechar aqui, ó. E misturar, ó. Certo? Agora aqui, ó. Você vira ele pro lado certo. Coloca aqui, ó. Alinha os dois, né? Ó, alinha certinho. E agora é só pregar na blusa, ó. Que é o nosso punho. Entendi. Ok? Legal. Vou deixar esse aqui pronto e vou fazer o outro. A mesma coisa, né? É, a mesma coisa. Certo com certo. Ok? E avesso com avesso pra fora. Os dois avessos pra fora. Fechamos a lateral aqui, ó. Pronto. Só você virar aí pro lado certo. Ó. Vira aqui. E acerta, ó. Na hora de você pregar, isso daqui facilita muito, tá? Deixar ele bem certo aqui, ó. Ok? Perfeito. Certo, Jum? Ó. Os dois punhos. Os dois punhos, pronto. Vou fazer o punho de baixo já. Aproveitando a regulagem da máquina. Ok? Esse daqui é o punho de baixo. A parte de baixo da blusa. Mesma coisa. Certo com certo. Avesso com avesso. Pra fora. Ó. Vamos fechar aqui. Mesma coisa do outro punho. Do lado certo. Dobre ele no meio. E vamos pregar na blusa, ok? Ó. Aqui tem que acertar também. Hum. Entendi. Só que, Júnior, aqui tem um detalhe. Esse punho, depois dele pronto aqui, você tem que dividir o meio dele e marcar. Tá? Hum. Ó. Tem que fazer assim e marcar o meio dele aqui, ó. Pega uma tesourinha pequena que tá ali, ó. Aquela laranja, por favor. Lembrando que aqui, ó. Vou marcar o meio do punho, ok? Esse aqui é o punho de baixo. Ó. Tô apertando com essa tesourinha só pra... Pra dar um pico pra saber. É. Ó. Tá. Certo? Ó. Aqui é o meio. E vamos pregar. Ok? Meio, né? Isso. Meio com meio. Meio com meio. Ó. Acerta. Nós marcamos o pique. Começa aqui. Ok? A galera que não sabe fazer um moletom, agora vai saber, hein? É, né? Ó. Aqui, ó. Eu estico ele. Certo? Vou até no outro lado da blusa. Deixa bem esticadão. Ó. Isso. Ó. Aqui é a minha referência. Ok? Ó. Então, aí tem costura esticada ali mesmo. Isso. O ideal, Zuno, seria marcar mais uma vez aqui, ó. Certo? No meio ali. No meio aqui. Mas quando eu não marquei, eu vou... Faz assim mesmo. Vou fazer assim mesmo. Continuar. O ideal é marcar mais uma vez ali, tá? Aí você segura, ó. Pra não sair, tá? É. Isso daqui é pras pregas ficarem tudo divididas. Tem esse detalhe, tá? É. Agora quem for comprar o moletom vai olhar tudo isso, né? Vai olhar as pregas, vai olhar a costura. Vamos ver se é um moletom de boa qualidade. Alinhou ali. Isso. Isso. Aqui atrás, Zuno, a mesma coisa, tá? Ó. Vai passar no moletom por dentro ali, né? Isso. Ó. Tem que dividir as pregas, tá? Ó. Tem gente que tem mais prática do que eu que fazer, tá? Isso aqui é só uma... Isso é a parte, pelo menos, é a parte mais chata, né? É uma demonstração só, tá? Tá. Aqui tem que esticar, manter esticar. A gente fala que as máquinas que são usadas. Ok? Ok. E a máquina é boa, viu, Zuno? É ótima. A máquina é perfeita, não falha a ponta, não puxa super bem, tá? Que é interessante isso. A máquina tem um ponto legal, um ponto bonito, um ponto reforçado, né? Agora a gente vai mostrar ela pronta, né? Isso. Ó. Certo? As pregas, ó. Que eu te falei. Uhum. Ó. Frente. Certo? Uhum. Perfeito. Bem dividido. Agora vai pros punhos, né? Pros punhos. Aproveitar já. O punho. O punho é mais curtinho, né? É. O punho é mais chatinho. É? Por ser mais curto. Ó. Veste aqui. Certo? Veste, ele alinha, né? Tem que alinhar lá. Isso, tem que alinhar. Costura com costura, né? Emenda aqui, ó. As duas emendas, né? Isso, ó. Pra ficar bem legal. Uma coisa bem, bem bonita. Certo? Certo? E depois vem costurando. Ó. Deu pra entender, Ju? Deu. Acho que a galera de casa também. Vem. 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 Show de bola Vamos pegar o outro lado Tá ficando pronto viu Júnior O moletom Lembrando que esse moletom aqui é do Júnior Ele falou Vamos fazer um moletom Só se for com o meu nome E ele fez mesmo Júnior, que jeito que você fez aquelas iniciais ali? Qual a máquina? A gente fez uma bordadeira A gente usou ali a bordadeira BP1430 Que hoje é uma das máquinas mais vendidas Área de velocidade Área de uso De 16x26 Velocidade de 850 pontos por minuto A máquina 1430 é uma das mais vendidas Hoje na loja Painel colorido, entrada pra pendrive Borda qualquer superfície plana Toalha Pano de prato Guarda-napo Tudo Uma máquina fantástica Overlock Essa daqui também é top de linha Que a gente tem a galoneira aqui atrás Essa daí foi usada, né Júnior? Pra fazer esse moletom É, ela tá paradinha aqui, ó Foi usada no outro vídeo Pra gente fazer a costura da galoneira A galoneira vai passar por todos esses tensores aqui A gente vai fazer a parte do cordão também Terminou? É isso? Falta o cordão Aí o cordão tem que ter uma agulha pra passar ali Tá, a gente vai fazer a parte do cordão também Galera Finalizou, né? Então a gente, o que a gente fez aqui? A gente terminou de passar o cordão aqui em volta, né? Do gorro Com uma agulha, tá? A gente precisa daquelas agulhas de mão Agulha de crochê É bem simples Você passa aqui E não vai sair do outro lado A gente colocou esses enfeitinhos Pra ficar bem legal Dar um efeito bem maneiro Então aqui eu tô com o moletom terminado E esse é o final Vocês conseguem ver que fica bem show de bola Então, ó Vou mostrar aqui no punho A costura, ó Que filé Tá vendo, ó O negócio ficou show de bola Vou mostrar de pé Ó Vocês podem ver que ficou bem legal Dar o gorro, ó Tá vendo? Vou pôr até o final aqui E aí, ó Conseguem ver? E pra... Tirar o gorro Pra vocês verem Então, essa é uma das aplicações Que vocês podem ter Caso vocês aqui Diquiram essas máquinas Overlock Galoneiro Uma pês-pontadeira Aí pra vocês terem Tá bom? Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Eu espero ter ajudado vocês Aí na questão das aplicações Na questão de dúvidas Das máquinas Tá bom? Costure bordados Atender bem Para atender sempre Até a próxima